Sandra Kogut. Sandra, bom dia. É o que eu falava, não gostaria de estar conversando aqui com você também numa situação como essa da morte do Sean Connery, mas é inevitável a gente falar sobre a associação da figura do Sean Connery com o 007. Mesmo depois da morte dele, a figura dele ligada ao 007, isso está marcado para sempre, né? Com certeza. Bom, bom dia a todos. Eu também fui surpreendida com a notícia, apesar de que se ouvia que ele não estava muito bem de saúde, ele tinha 90 anos. Ele foi, assim, acho que para a grande maioria das pessoas, e até posso dizer que para mim, ele foi o verdadeiro James Bond, né? Ele foi o primeiro que fez o papel do 007, ele fez os cinco primeiros filmes e depois, enfim, sempre se comparou a ele. E ele também teve dificuldade, apesar de ter feito papéis importantes, de ter ganhado Oscar, de ter ganhado Baftas, enfim, de ter tido uma carreira muito plena, de muito sucesso, ele também teve dificuldade em lidar com os outros, com a continuação da sua carreira, tendo essa questão do 007 sempre presente, né? Ele é curioso porque o Roger Moore, que depois fez o 007, depois dele, era quase o oposto dele, né? Ele não mexia nenhum músculo, fazia um pequeno movimento de olhos, da face e tal, enquanto que o Sean Connery, ele era conhecido pela corpulência, pelo sex appeal, né? Pelo charme, ele era, enfim, inclusive foi isso que dizem que conquistou, fez ele ganhar o papel inicialmente do James Bond, né? Porque ele antes, na vida, ele vinha de uma origem humilde, na vida dele ele tinha sido, assim, modelo vivo, tinha feito concurso para Mister Universo, assim. A corpulência, o tipo físico, o charme e tal, sempre foram muito marcantes na carreira, na presença, na persona dele, né? Mas, enfim, é curioso também que, de uma certa maneira, é um tipo de personagem masculino, um tipo de presença de figura masculina que ficou numa época, né? Que era essa figura, me lembro um pouco, talvez, o ator francês Jean-Paul Belmondo, assim, bem masculina, com charme, que faz aquele sucesso com as mulheres, que também aposta nisso. Enfim, mas ele é uma notícia triste, mas, ao mesmo tempo, foi uma carreira plena, muito rica, que acho que marcou tanta gente por tanto tempo e que continuará para sempre, né? Com a gente. Com toda certeza, Sandra. E eu perguntei para o Chechê e para o Dapiev, agora eu queria perguntar para você também, também deu meu palpite aqui. Fora o James Bond, que outro papel você destacaria na carreira do Sean Connery? Olha, ele fez coisas, ele fez papéis super importantes, ele fez o Nome da Rosa, né? A gente, acho que muita gente lembra daquela figura dele no filme O Nome da Rosa. Ele ganhou um Oscar com filmes Intocáveis, ele fez um papel no filme do Hitchcock Marni. Ele fez um Diana Jones... Oi? Qual é o seu preferido? Desculpa, não ouvi a tua pergunta. Qual é o seu preferido? O Chechê está perguntando o seu papel preferido. Ah, o meu preferido. Sem ser o 007. Para mim... Ah, eu achei que você estava... Ah, não pode ser o 007? Não, não pode ser. Está proibido, está fechado isso. Eu preciso dizer que ele é o meu 007 preferido, sempre será. Ah, isso não vale. Eu gosto muito dele No Nome da Rosa. Assim, aquele capuz, aquela... Não sei se vocês estão lembrando do visual, assim, aquela... Com aquele capuz. Eu acho... Ele tem, ele tinha, né? Uma coisa muito importante num ator, que é uma presença, assim... Antes de abrir a boca, antes de falar qualquer coisa, a presença física, a corpulência, o olhar... Tudo isso já tinha muito magnetismo. Então, acho que isso realmente é um grande dom para um ator. Então, acho que isso é um grande domínio. Então, acho que isso é um grande domínio. Amém.